No vídeo de hoje, a Belinha precisa descobrir qual dessas pessoas está falando a verdade e quais estão mentindo. Todas elas receberam um envelope, que dentro contém ou uma carta vermelha ou uma carta verde. Quem receber a carta verde precisa falar a verdade, enquanto quem recebeu a vermelha precisa mentir. Agora vocês vão descobrir quem é do time que fala a verdade e quem é do time que vai mentir. Na primeira rodada, a Belinha precisa eliminar duas pessoas e os mentirosos precisam convencer ela de que tiraram o cartão verde. Para vencer o jogo, a Belinha precisa eliminar todas as pessoas que falam mentira, antes de eliminar todas que falam a verdade. E aí, a Belinha vai ganhar ou não? Primeira pessoa já pode entrar. Bia, você é verde ou você é vermelha? Eu tirei o verde. Pode apertar o verde. Eu tirei o verde. Bia, não tá com cara de que apertou o verde. Eu tô falando a verdade, eu tirei o verde. Pode apertar o verde, eu tô falando a verdade. Apertei no meu verde. E a Belinha já começou se dando mal. Ela só pode eliminar duas pessoas nessa rodada e ela eliminou a Bia, que estava falando a verdade. E ela precisa eliminar quem está mentindo. Eu não sei, gente, é porque pelo jeito que ela falou, começou muito que era vermelha. E a segunda pessoa da fila entrou. Vamos ver o que a Belinha vai dizer. Vovó, você tira o verde ou o vermelho? Tirei o verde. Tem que observar bem. Ok, eu vou botar no verde. Ok, eu vou botar no verde. Você é verde ou você é vermelho? Verde, infelizmente. Você é verde ou você é vermelho? Eu tô verde, viu? Sério, eu tô verde, viu? Eu tô verde. E a Belinha acabou de eliminar a última pessoa que ela podia nessa rodada. E más notícias. Ela eliminou uma pessoa que estava falando a verdade. Agora restam apenas três pessoas que falam a verdade e cinco que estão mentindo. Se a Belinha eliminar todas as pessoas que estão falando a verdade, ela perde. Na segunda rodada, vai ter uma piscina com alguma coisa dentro atrás da Belinha. As pessoas que estão falando a verdade vão ter que dizer o que é. E os mentirosos, claro, vão ter que mentir. A Belinha vai ter que decidir quem está falando a verdade ou não e eliminar mais duas pessoas. Vini e Bud, o que a gente tem na piscina? Na piscina tem bexiga. Bexiga. Bexiga com água. Um monte de bexiga, cheio de água dentro. Eu não acredito em você. Nossa, tá muito sã. Eu não acredito em você. Tá, tô falando a verdade. Não, tô falando a verdade não. Certeza? Um, dois, três. Eu sabia que não era bexiga. Eu sabia que não era bexiga. Finalmente, um mentiroso foi eliminado. Será que a Belinha vai reagir? Hello, little Bella. Tudo bem? Então, a piscina atrás de vocês... Ah, vou... Normal. Tá cheia. Com água. Tá. Tenho. É melhor preparar uma toalhinha depois que eu caí aí, caso você queira cair. Tá, eu acredito em você. Aí, muito bem. Barbie, o que que tem na piscina? Na piscina está cheio de sandálias da Belinha. Você vai usar a Belinha? Claro. Você não acha uma ótima ideia colocar várias juntas? É... A sandália da Belinha preta com glitter está na piscina? Sim. Sim? Sim. Eu não acredito em você, Barbie. Ah, não! Eu disse, lembra? E a Belinha acaba de eliminar mais uma pessoa que estava falando a verdade. As coisas não estão boas pra ela, né? Com isso tudo, eu eliminei três pessoas com o cartão da cor verde, que significa que estão falando a verdade. E apenas uma pessoa, que era o Vini Bug, com a cor do cartãozinho vermelho, que está falando a mentira. E eu preciso reagir. É porque eu não tô de cropped. Sendo assim, continuam no jogo quatro mentirosos e duas pessoas que estão falando a verdade. Se a Belinha eliminar todos que estão falando a verdade, ela perde. Na terceira rodada, ela tem que eliminar três pessoas. Agora, a Belinha precisa descobrir se estão falando a verdade sobre a cena que está acontecendo ao lado dela. Ô mãe, o que é que você está vendo do outro lado? Dois vilões sentados no chão usando a sandália da Belinha. E que cor é a sandália da Belinha? A rosa com glitter e a rocha com glitter. Quais são esses dois vilões? O bicho, a cor e a penne. Mentira. Mentira. Pelo jeito, tínhamos uma péssima mentirosa na equipe dos mentirosos. Pode me ver o que está acontecendo do outro lado. Lipitelis, o que está acontecendo do outro lado? Bom, não é aquele tipo de coisa que acontece todos os dias, mas... Simplesmente o Rod Six brincando com várias Barbies. E junto com quem? E essa Barbie? Com que roupa ela está? Ela está com o vestido rosa e dourado. Ok, eu confio em você. O Lipi ganhou a confiança da Belinha e passou para a próxima rodada. Ken, o que é que tem do outro lado? Oi, Bela. Tudo bem? Bom, eu estou vendo aqui do outro lado a Batgirl com medo de um bombom. Ok, eu acredito em você. O Ken também ganhou a confiança da Belinha e passou para a próxima rodada. Vovó, o que é que tem do outro lado? Do outro lado... É... Bia está passando batom. Tá, e qual que é a cor da capinha do seu lar? O batom. O batismo. É rosa. Batom rosa? É, ela está passando batom rosa na cor rosa. E... É porque é batom rosa. A Barbie não usa batom rosa. Mamãe não tem batom rosa. Eu não tenho batom rosa. Ninguém tem batom rosa. Eu não acredito em você. Finalmente, mais uma pessoa mentirosa e eliminada. Agora a Belinha só pode eliminar mais uma pessoa nessa rodada. Lady Joker, o que está acontecendo? Pode ser muito ridículo, mas o Ronald McDonald's está dançando assim. Estava com o chapéu de cowboy, mas o chapéu de cowboy dele fica no chão. E... Mas ele está com o chapéu de cowboy dançando assim. E... Dança de cowboy. Ronald McDonald's. Ronald McDonald's. Ok. Eu acredito em você. E com isso, a Lady Joker passa para a próxima rodada. E a Batgirl é automaticamente eliminada. Porque só falta ela. E precisa mais uma pessoa ser eliminada nessa rodada. Eu não menti em nenhum momento, gente. Eu tô aqui. Meu cartão verdinho. O que foi você ter me eliminado, Belinha? Então, Batgirl... Você está eliminada. E o jogo sofreu uma reviravolta. Sobraram três pessoas. Duas falam a verdade e uma mente. A Belinha precisa eliminar o mentiroso para vencer. Qual deles ela vai eliminar? Ok. Quem? É... O... Você falou o que tinha do outro lado. Bom, na minha hora, estava a Batgirl comendo um bombom. E eu acho que era a senhora de valsa. Porque já estava sem o papel. Eu não vi. Também, céu. Tá, você. Eu. Você. Diz o quê? Eu disse que o Ronald McDonald's estava dançando aquelas danças de cowboy com o chapéu de cowboy. E... E também... Qual era a cor do chapéu? Preto. Eu estou falando a verdade, acredito. Gente, tem deficiência! Eu vou no cara. O quem é que está falando a mentira? Ah, que pena, Bela. Mostra aí o seu card. Calma, calma, calma. Vamos mostrar. Todo mundo abre junto os seus cards. Um, dois, três... Vai, tá bem isso. E... Eu sabia! Eu sabia! É isso, pessoal. A Belinha venceu. Conseguiu encontrar o mentiroso. E sobraram dois que estavam falando a verdade. Se vocês gostaram desse vídeo, comenta aí. E peçam a parte dois com outra pessoa no lugar da Belinha, tá bom? E até amanhã. Porque aqui no canal da Belinha tem vídeo novo todos os dias. De segunda a sexta, de 5h45 da tarde. E sábado e domingo, às 10h30 da manhã. Um beijo e um coraçãozinho pra vocês. Tchau! Oi, amores! Continuem assistindo o canal da Belinha. E apertem um desses dois vídeos, porque eles estão muito legais. Um beijo e um coraçãozinho pra vocês. Tchau! 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 E assim ficou pronto.